Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 29 a 33 Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos logo sabeis que o verão está perto Vós também quando virdes acontecer essas coisas ficais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade eu vos digo tudo isso vai acontecer antes que se passe esta geração O céu e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar A palavra do Evangelho serve para todos os tempos O Evangelho se realiza não na medida quem sabe superficial com que o entendemos mas ele se realiza efetivamente tanto que o Senhor diz o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão Podemos até ter um jeito fundamentalista ao pé da letra de entender todas essas coisas e as sucessivas gerações da história da humanidade acompanharam muitos grupos de pessoas que com tipo de milenarismo ou preparação para uma eventual vinda imediata do Senhor criaram pavor, medo, susto entre as pessoas Ao contrário precisamos estar sempre bem preparados porque o Senhor pode voltar no dia de hoje ou quando Ele quiser Nós sabemos que há muitas coisas a serem feitas e vividas em nosso tempo e que precisam ser enfrentadas com a coragem de nossa fé Haveremos de viver cada dia como se fosse o primeiro o único e o último A grande oportunidade para nós vivermos com fidelidade a palavra do Senhor E se ouvirmos a sua palavra se aguardarmos com essa consciência que o céu e a terra podem passar mas a palavra do Senhor não passa nós perceberemos que a eternidade já entra bem aqui dentro da nossa história do nosso dia a dia E eu não preciso usar instrumentos de medo para fazer as pessoas ficarem apavoradas a fim de se prepararem a vinda do Senhor Não é necessário isso Ao contrário Nós somos convidados a nos manter firmes na vivência da palavra de Deus no dia a dia mas sem criar terrorismos na vida das pessoas O convite que a palavra de Deus nos faz durante esses dias é uma fidelidade no cotidiano com toda disposição de nossa vida É palavra de vida eterna Amém